Homem de 36 anos, sem passagens pela polícia, longe de qualquer suspeita. O disfarce, que acreditava ser perfeito, poderia passar despercebido. Mas uma denúncia anônima levou os policiais até a Vila Uzira, em Aparecida de Goiânia, para apurar o caso. Ao fazer a busca nesse cidadão, em seu vestimento, na sua calça, foi encontrado pedaços de maconha fracionados, já pronto para o tráfego, já embalado, pronto para o tráfego. Diante da entrevista, ele realmente admitiu que a droga era dele e que na residência dele havia mais drogas. Segundo a polícia militar, a droga encontrada estava aliada em cerca de 2 mil reais. Onde não constava nenhum tipo de antecedente criminal, e ele realmente tinha 36 anos, e falou para a equipe que tinha adquirido essa droga, ele não falou valores, mas que tinha adquirido essa droga justamente para fazer o tráfego ali na região. De acordo com a PM, o flagrante ocorreu longe da área de cobertura do 7º Batalhão. Mas como houve uma denúncia, foi possível fazer essa averiguação em Aparecida. Daí a importância da participação da população no combate ao crime. Essa juventude nossa, eles veem talvez no tráfego uma forma de ganhar dinheiro fácil. E é onde, às vezes, quase sempre dá errado. Quem estiver vendo alguma coisa normal, alguma coisa que foge dos padrões ali, da vizinhança, da localidade, pode ligar no 190, fazer a denúncia, que as equipes que estiverem mais próximas vão averiguar. E igual essa ocorrência, deu certo. Foi pego um cidadão que estava praticando crime de tráfego de droga, e ele foi preso pelo artigo 33. E aí E aí Obrigado.